No distrito A Três Flechas, no município de Confresa, que fica a 60 quilômetros da cidade, a jovem ECCA de 18 anos é a principal suspeita de ter tirado a vida do seu próprio companheiro. Você pode ouvir a voz dela neste vídeo que foi gravado no local do crime. Estou sumindo daqui, velho. Me desculpa, velho, porque senão a família dele vai me matar. Entendeu? Porque eu já liguei. Eu fui muito caludo, eu liguei para a voz dele, para a voz dele, entendeu? Eu vou para a família dele. Eu vou sumir. Entendeu? Tirar a foto e o que vocês quiserem fazer aí, velho. Quando a polícia militar chegou no local, ainda ela estava. Foi presa e conduzida à delegacia municipal da cidade. As informações são de que esses dois envolvidos passaram o dia embriagados, bebendo, e em determinado momento, em uma discussão, ela acabou efetuando esse golpe de faca na região da barriga da vítima, que não resistiu e veio a óbito. Essa jovem de 18 anos, ela tem diversas passagens de quando ela era ainda menor, né? Alguns crimes como o tráfico de drogas, ela tem passagens também por sequestro, mas depois que ela fez 18 anos, esse é o primeiro crime que ela comete. Um crime bem grave, inclusive. Ela tenta alegar que teria agido em legítima defesa, todavia, as investigações até agora não demonstram isso, não são nesse sentido, porque ela não apresenta nenhum tipo de lesão que pudesse justificar a legítima defesa por parte dela. Então, me parece que foi uma discussão. Como os dois estavam embriagados, ela acabou efetuando esse golpe e matou a vítima. Com base nisso, foi pedida a sua prisão preventiva, ela está detida aqui na delegacia, vai passar pela audiência. Foi requerida a prisão preventiva dela justamente pelo fato de que, se essa mulher for solta, ela vai fugir para a Goiânia, vai fugir para outro lugar. Então, foi pedida a prisão preventiva pela Polícia Civil para que ela fique presa e aguarde a sentença dela presa. A mãe da vítima está desconsolada. Ela não consegue entender a tão brutalidade do crime. E espera a justiça. Eu estou até agora, assim, sem chão, sem saber, assim. Eu vejo ele entrando pelo portão ali, ele falta, quando ele chegava, ele faltava derrubar o portão, ele já entrava gritando, porque ele não me chamava de mãe, ele me chamava pelo nome. Então, eu sabia que ele ia entrando. E aquele dia ali era só bagunça, sabe? Era um menino que... Alegria total. Alegria, ele não deixava ninguém quieto. Ninguém quieto. E era um menino que me ajudava. Eu tenho três filhos homens. Três. Eu quero que a justiça seja feita, que ela pague pelo que ela fez. E não é só pelo que ela fez com ele, não. Porque se ela fez isso, ela fez com outros. Com quantos ela não fez? Então, que a justiça seja feita para todos, que ela paga pelo que ela fez e que mantenha, assim, ela não... Sei lá, eu não quero... Eu não quero justiça com as minhas mãos, eu não quero nada. Eu só quero que ela pague pelo que ela fez. Que a justiça seja feita, que ela pague por todos os crimes que ela cometeu e pelo meu filho. E aí E aí E aí E aí